Em Caratinga, outra ação da polícia com o resultado da turno dos águias. Uma equipe de militares, formandos do curso de radiopatrulhamento tático móvel, apreendeu armas, drogas e dinheiro. As ações preventivas em bairros periféricos surtiram na prisão de pessoas envolvidas com o crime. 40 papelotes de pasta base de cocaína, 85 pedras de crack, 10 buchas de maconha, balança e um revólver calibre .32 foram recolhidos. O prejuízo foi além, com a apreensão de cerca de R$ 515. Todos os suspeitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil.